Música Buenas, gauchado do meu Rio Grande! Estamos começando mais um programa bem campeiro pela Conecta Mais Web TV, sempre com o gentil apoio da erva mate-chimango, uma grande paixão dos gaúchos. Esse final de semana, então, tínhamos rodeio na terra de Iguaporé, lá no parque, ao lado do autódromo, tivemos o torneio de laço do piquete de laçadores Chaleira Preta, no André da Rocha, mas, na verdade, a maior parte dos olhos do estado se voltava lá para Xangrilá, no litoral gaúcho, onde ocorria a FECARS, a Festa Campeira, estado do Rio Grande do Sul, onde as regiões mandam os seus representantes para competir, então, em laço, rédeas, gineteada, chasque e a vaca parada. Estou recebendo aqui, hoje, então, o coordenador da 11ª Região Tradicionalista, o meu amigo, já parceiro de programa há um longo tempo, o Sr. Luiz Carlos Regum, para falar um pouquinho dessa experiência. Boa noite, Carinho, tudo bem? Boa noite, é uma satisfação poder estar aqui com os amigos, poder falar do FECARS, um evento máximo do Movimento Tradicionalista Gaúcho, onde aconteceu esse ano na cidade de Xangrilá. A 11ª Região Tradicionalista esteve lá, representada pelos nossos participantes, e, este ano, fomos bem demais a um evento de uma grandeza maior que aconteceu lá na cidade de Xangrilá. Bom, eu tive a honra de ajudar como rancheiro, né, que o meu laço não é para tanto, mas eu tive presente em 2014, lá em Viamão, e a gente sabe que as nossas tradicionais camisas cor de vinho são marcantes, né, são bastante relacionadas. Carlinhos, então, quais foram os nomes que foram levar o nome, que foram defender a bandeira da 10ª Região Tradicionalista lá em Xangrilá, então? A nossa região foi representada em todas as modalidades. Nós tivemos no laço vaquiano, o seu Antônio Vieira, no laço veterano, tivemos um participante do CTG Querença do Prata, que foi o Machelo, né, nós tivemos os participantes do laço Vaca Parada, representantes de diversas entidades, nós tivemos os participantes que foram, que muito nos honraram, né, que foram da modalidade rédea, a modalidade rédea, é uma modalidade que a gente tem incentivado bastante da 11ª Região, sendo uma das atividades, nos rodeios obrigatórias, a prova de rédea. Dessa forma de incentivo, a gente levou os nossos participantes, e tivemos a felicidade de lá conquistar o primeiro lugar de rédea, modalidade prendinha, o segundo lugar da modalidade guria, nós tivemos também no laço seleção, né, esse ano foi bom demais, onde a seleção campeã, ela conseguiu as 50 armadas, um feito inédito que aconteceu esse ano lá em Xangrilá. Uma, pela qualidade do gado, pela qualidade do evento, pelas qualidades das seleções, que a qualidade do laço cresce muito no estado do Rio Grande do Sul, e lá aconteceu esse fato que a 22ª Região Tradicionalista conseguiu esse efeito da 50 e 50. No momento que nós fizemos as 49 armadas, o público se voltou a favor nosso, muitas vezes nos incentivando, porque olhavam com bons olhos a seleção da 11ª, porque há muitos anos a gente vem participando nos FECADs, e a camisa cor de vinho, ela chama muito a atenção, e os nossos participantes, eles participam muito nessa região de Xangrilá, e lá estava a seleção. No momento que começou a disputa, então, a primeira rodada foi 10, nós, a sétima fez 10, nós fizemos 10, a sétima fez 10, nós fizemos 10 de novo, e foram quatro rodadas na quinta, na quarta rodada, no final, que a sétima errou e a gente conseguiu esse efeito de 89 armadas em 90 armadas. Foi muito mais difícil ganhar o segundo do FECADs do que ganhar o primeiro, porque o primeiro saiu limpo com 50 e nós tivemos que pegar 89 armadas das 90. E esse efeito é muito positivo, porque a nossa seleção, uma seleção que foi escolhida a dedo na região, foi apontada pela coordenadoria, num trabalho feito pelo nosso diretor campeiro Gilberto, por esse coordenador, e foi conversado muito com os juízes da região, que nos ajudaram bastante nessas escolhas, e assim a gente vem há muito tempo selecionando esses participantes. De que forma? Nós fizemos uma prévia em torno de 40 laçadores e fomos selecionando, chegamos nos 20, que ficaram 10 suplentes e ficaram os 10 titulares. Confesso para ti que foi um pouco, nós tivemos um pouco de dificuldade pela qualidade de laço, nós poderíamos ter levado mais laçadores, mas coube a nós tomarmos uma decisão e simplesmente ter que deixar em casa alguém, nos doía na alma naquele momento, porque nós sabemos que esses laçadores são de qualidade e poderiam estar de igual competindo com os demais. Mas os 10 que foram, foram muito unidos, eles estavam ligados, estavam focados, e fizeram do FECARS uma festa, e nós nos orgulhamos muito dessa seleção, pela humildade e pelo companheirismo que tiveram, não só entre eles, mas sim entre todos os demais da seleção, torcendo para as outras modalidades, e conseguimos esse efeito. Bom, então, para quem está acompanhando a conversa e não é familiarizado, o laço seleção na FECARS, então, as seleções mandam 10 laçadores, e são 5 voltas de laço, meu coordenador, totalizando as 50 armadas. A 11ª Região Tradicionalista já tinha ido bem em outras edições, e a gente teve edições que 48, 49 armadas levaram o título, né? E esse ano, então, histórico, nós tivemos o fato da 22ª RT laçando as 50 em 50, e nós, uma da melhor campanha até então, né? 49 de 50 armadas, precisamos disputar o segundo lugar. Foram mais 4 rodadas, então, 90 armadas atiradas, 89 armadas laçadas, um troféu de segundo lugar que vem com o tamanho de primeiro, né? Pela dificuldade que foi ganhar esse troféu, sem dúvida, Carlinhos, quando a gente fala em laço na 11ª Região, nós teríamos condições de fazer, com certeza, umas 4 ou 5 seleções bem competitivas, né? A questão das rédeas também, que o coordenador falou, a prova de rédeas é obrigatória na 11ª Região, e a gente vê muito despontando isso, né? A gente vê os gurizinhos, os piazinhos, as prendinhas, né? Despontando, fazendo essa prova. E isso tem dado resultados para nós, né? A gente teve a Lídia, que já trouxe para a nossa região o prêmio, e esse ano, então, a Luísa e a Nicole, que estaremos recebendo daqui a pouco, que também trouxeram. Coordenador, então, além do laço seleção, como é que foram os nossos representantes nas categorias do Família, como é que foi a Gineteada, as outras modalidades de rédea, e a Vaca Parada, que sempre foi tão marcante na 11ª, como é que funcionou lá também? Como é que foram? Os nossos participantes, eles deram um exemplo de participação dentro do FECATES. Nós tivemos, todos eles nos representaram muito bem, né? Nós tivemos na Gineteada, o nosso Ginete ficou entre os 5, foi para a final, né? Não conseguiu levar o troféu, mas ele estava entre os 5, e estar entre os 5 no Estado é um bom feito, né? Na Vaca Parada, as prendinhas, elas chegaram a 9 armadas, as 10, né? Infelizmente, elas não conseguiram chegar ao feito das 10, nós tivemos outras modalidades, os piazitos, as prendinhas, que foram e participaram, e se orgulhavam muito, né? Assim, exibiam a camisa da 11ª, e estavam muito felizes lá, participando do evento. Também, no laço veterano, no laço vaquiano, que nós já tivemos, no vaquiano, o campeão, os detentores do título de campeões do Estado, o seu Antônio foi bem, mas não conseguiu o feito, porque o nível de laço estava muito acima esse ano, e eu diria que laçar em Shangri-La, não é que nem laçar aqui na serra, onde a gente laça com o boi, os bois que troteiam mais, e laça na cancha dura. Lá é vento, é areia, gado corredor, existe uma certa diferença a laçar no litoral, e os nossos representantes muito bem nos representaram. Nós tivemos as prendas, as prendinhas, os guris, esse ano, na modalidade, foi uma dupla de prendinhas, também laçar, isso demonstra que a região está voltada também ao interesse que a mulher participe mais nas atividades campeiras, principalmente na atividade do laço, porque hoje vocês percebem que nos rodeios nós temos muitas prendas participando e na modalidade prenda é difícil o rodeio que tenha menos que 50 prendas nos rodeios normais que temos aqui, então tem que se dar as oportunidades a elas também para laçar. E esse ano também aconteceu lá em Shangri-La uma união muito grande nos acampamentos, e fatos assim muito interessantes de público a organização do evento ao município de Shangri-La abraçou a causa e estava conosco no tempo todo e foi um evento diferenciado eu que participo desde o primeiro FECATS tive a oportunidade de laçar em 10 FECATS e esse aqui talvez seja o mais marcante não só por ter ganhado mas sim pela organização do evento e pelo carinho que é a 23ª região tradicionalista que nos recebeu. Muito bem, a gente sabe que a 11ª foi uma das pioneiras em instituir o laço família e é óbvio que com isso a gente colhe os frutos, né? porque a gente tem pai e filho pai prendinha pai e piá e isso traz desde muito cedo as pessoas para o rodeio, né? E a questão das prendas então o duelo que a Raquel promoveu em Vista Alegre eu entrevistei uma prenda que ela disse isso quando eu comecei a laçar era eu e mais uma nos rodeios hoje dificilmente tem menos do que 30 40, 50 e é verdade nós tivemos o ano passado a Raquel e a Maria Luísa que foram campeãs do estado tiveram essa honra claro que é difícil ser bicampeão ser campeão é difícil ser bicampeão é mais difícil ainda e o nível foi óbvio que o nível foi altíssimo a gente eu deixo aqui os meus parabéns a todos os representantes da seleção da 11ª região você que foi laçar na vaca parada você que chineteou você que foi participar nas rédeas você que vestiu essa camisa cor de vinho em uma outra categoria qualquer os meus parabéns por ter levado o nosso nome ter levado o nome da 11ª região e ter nos representado tão bem lá e parabenizando parabenizo óbvio o nosso coordenador e o nosso diretor campeiro por esse trabalho que vem fazendo Carlinhos em seguidinha a gente volta aqui então com a Nicole e com a Luísa as campeãs da rédea que vem aqui mostrar seus troféus e conversar um pouquinho conosco o bem campeiro já volta nos espera é na vaneira que eu vou pra sala no sapateio da madrugada sou da fronteira nasci campeiro sou bom de dança sou fandangueiro esta vaneira tem um jeitão desta terra tem a ginga da morena das manhãs de primavera e esta vaneira tem um jeitão desta terra tem a ginga da morena das manhãs de primavera eu sou o canto da siriema nos dias quentes do meu estado eu sou a noite de lua cheia eu sou o estouro chucro do gado esta vaneira tem um jeitão desta terra tem a ginga da morena das manhãs de primavera e esta vaneira tem um jeitão desta terra tem a ginga da morena das manhãs de primavera eu sou o berro do moibrazino eu sou o troco lá na mangueira eu sou o canto do galo índio sou parceria a vida inteira a vida inteira esta vaneira tem um jeitão desta terra tem a ginga da morena das manhãs de primavera e esta vaneira tem um jeitão desta terra tem a ginga da morena das manhãs de primavera da morena 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 Erva Mate Ximango, uma grande paixão dos gaúchos. Erva Mate com selo de qualidade certificada Emater é Ximango. A CIDADE NO BRASIL Cada vez que eu abro o fole desta gaita Eu me desmancho em acorde por sentimento Talvez seja por amar aquela Xim Que por querer me causou grande sofrimento Cada nota que o fole solta pra fora É um pedaço da vida deste peão Que por se caminhar assim profundo Só conseguiu machucar seu coração O tempo sempre apaga Por maior que seja a dor Eu sei que um dia vou poder Viver um novo amor O tempo sempre apaga Por maior que seja a dor Eu sei que um dia vou poder Viver um novo amor Eu sei que um dia vou poder Viver um novo amor amor Eu sei que um dia vou poder Viver um novo amor amor Erva Mate Ximango, uma grande paixão dos gaúchos E agora como vocês podem ver pelas imagens aqui Muitos troféus Nas mãos do nosso coordenador então O troféu de segundo lugar no laço seleção Um feito marcante e histórico para a décima primeira E aqui do meu lado então Essas duas prendinhas bonitas Com os respectivos troféus nas rédeas A Nicole então Segundo lugar na rédea E a Luísa então Primeiro lugar na rédea prendinha Tudo bem meninas? Tudo bem Muito bem Eu quero então que vocês falem para a gente Como foi participar lá no estado E qual é a emoção Luísa De trazer um primeiro lugar para casa Tu que já tinha o ano passado Trouxe para casa o ano passado O terceiro lugar na rédea E o terceiro lugar na faca parada Como foi trazer esse primeiro lugar? Legal, emocionante Foi muito emocionante E para ti Nicole Como é que foi para ti participar da Festa Campeira? É a tua primeira Festa Campeira? Isso, a primeira E como foi a emoção? Como é que foi estar lá participando de um evento a nível de estado? É uma emoção muito grande A FK era um sonho que eu tinha desde pequenininha, desde o começo Ano passado eu não fui porque eu ainda era iniciante na rédea E esse ano o coordenador e o Artifon me convidaram e eu fui e deu certo Muito bem Luísa, como é que começou a tua história no rodeio? Tu, quem te conhece sabe que tu está envolvida há muitos anos já Sempre na égua do pai, na égua da mãe, sempre envolvida Como é que tu começou e como é que você vê assim o papel do teu pai e da tua mãe Nessa tua decisão de seguir participando dos rodeios, de participar da rédea e do laço Como é que tu vê isso? Eu comecei laçando no rodeio de atássio E depois eu tentei pela primeira vez fazer a rédea com a Tordilha Mas daí assim não deu certo porque ela é muito lenta E eu fui com a da mãe A Tordilha é a tua égua então Não é do pai nem da mãe, a Tordilha é a tua Que é a égua que tu laça E passou a fazer então com a égua da tua mãe porque ela faz mais rápido a prova É isso? Tu conseguiu resultados melhores? Muito bem Então A Luísa então com um pouco de vergonha de falar, tudo bem Faz parte Nicole, tu começaste a menos tempo, né? Não faz tanto tempo assim que tu laça, que tu tá participando O que te levou a começar a fazer a prova de rédeas? Desde pequenininha eu sempre gostei muito de animais, seja cachorro, cavalo E eu tinha essa paixão por andar cavalo E isso veio de amigos que sempre incentivaram, ajudaram, emprestaram cavalos E foi onde eu comecei pra rodeio, no rodeio de Nova Bassano Que foi o meu primeiro rodeio, onde eu ganhei o las prendin Ah, eu me lembro dessa passagem Muito bem E em que animal tu fizeste a prova de rédeas lá na Fecars? Lá na Fecars foi numa égua douradilha que eu comprei há pouco tempo da cabanha em canto Muito bem E tu fizeste lá na Fecars então na égua da mãe? A égua da mãe foi lá pra ela laçar a prenda e pra te fazer as rédeas? Isso Ah, muito bem Pagou o frete então Meu coordenador Como é que tu vê a importância desse trabalho Com essa tenra idade já trazendo conquistas pra cá? Qual é a importância de começarmos desde cedo? De começarmos, como se diz em outros esportes, nas categorias de base? É muito importante o apoio da família nesse aspecto Principalmente na prova de rédea A prova de rédea é uma prova de muita concentração, uma prova de cronômetro Elas são, a gente leva um monte de tempo pra chegar até um evento onde uma prova é feita em 40 segundos É muito rápido, né? Então a Raquel sempre apoia muito A Luísa, eu vejo ela sempre preparada, ligada, puxando a orelha, olhando, presta atenção Isso é muito importante porque Pra deixar, pra ficar ligado no momento de se fazer uma prova de rédea A Nicole, eu vejo a Nicole Há algum tempo que ela vem participando da prova de rédea Trocando animais Adquiriu um animal agora, recém Está se adaptando já na prova de rédea Mas já está conquistando alguns troféus na região E com certeza cada dia vai evoluir mais Porque eu percebi que lá no FECARTS Elas duas foram as mais aplaudidas pelo público no momento que fizeram a prova de rédea A Luísa, quando acabou a prova, todo mundo aplaudiu ela Por quê? Tem uma égua boa, né? E faz uma prova bem feita Aonde chama atenção Aliás, todos os representantes da 11ª região Fizeram provas muito bem feitas E que chamam muita atenção no FECARTS Mas o apoio da família é fundamental E se vocês continuarem assim Seguindo a orientação dos pais de vocês Com certeza esse efeito ainda será maior Porque vocês irão nos representar O estado do Rio Grande do Sul Na cidade Em Santa Catarina Esse ano Que acontecerá o nacional Na cidade de Criciúma Onde vocês terão essa oportunidade ainda maior Para nos representar E a nossa região muito se orgulha de vocês Por lá nos representar E não só Por lá nos representar Como vocês dão a oportunidade E demonstram Uma forma que vocês fazem Uma forma que Outras crianças Outras prendinhas Outros piás Outros guris Comecem a fazer a prova de rédea E também laçar Que é um esporte Muito salutar E aonde vocês possam conviver Com as famílias de vocês E com certeza nós Nos orgulharemos muito Do trabalho que vocês Que os seus pais fazem E vocês nos apresentam Bom Então A FECARTS foi um sonho A FECARTS foi A nível de estado São 30 regiões tradicionalistas Competindo aí Veio o troféu para casa E junto com o troféu Veio a responsabilidade Agora Vocês vão levar o nome Do Rio Grande Vão representar O estado Numa festa nacional Se estavam nervosas Para FECARTS Se estão nervosas Agora Conversando um pouquinho aqui Como é que está o nervosismo Como é que vai ser Essa preparação Para a festa nacional Luísa Treinar bastante Como é que É Treinar Só que Meio que a mãe Não deixa muito Né Por causa que Daí Ela tem medo de estourar a égua E tal Certo Nicole Como é que vai ser Essa preparação Para a Criciúma Então Eu acho que Procurar treinar Focar bastante Nos objetivos E chegar lá Bem preparada Para fazer uma boa prova Uma boa prova Com certeza Levando o nome do estado Eu quero aqui Aproveitar esse espaço Então para parabenizar O Diego e a Raquel Por todo o apoio Por todo o suporte Que dão A Luísa Ao meu amigo Paleta Um forte abraço Por todo o apoio Que tu dá A Nicole É isso gente É com o incentivo Dos pais Com certeza Ninguém se faz campeão Sem ter o apoio E vocês Começando tão jovens Mais do que nunca O apoio Não só financeiro Né Mas o apoio moral Todo o suporte Que os pais De vocês Dão para vocês Isso é muito importante Aos outros pais Que se baseiem nisso E olha a idade Dessas meninas Quantos anos tu tens Luísa? Quantos anos Tu tens agora Nicole? 11 e 13 anos Vestindo uma camisa Tão pesada Levando o nome De uma região Tão organizada Como é A décima primeira Para o estado E agora Vão levar o nome Do Rio Grande Vão representar Vão defender O nosso estado Numa festa nacional Este ano até Pertinho né Na vizinha Santa Catarina Mas a gente Já teve casos De gente Que foi a Goiás Ao Mato Grosso Defender o nosso estado Se espelhem Tragam os seus filhos Para o tradicionalismo Que é isso aqui Que aguarda vocês Meu coordenador Mais uma vez Te parabenizar pelo trabalho Parabenizando o senhor Parabeniza a sua equipe Parabéns meninas Mais uma vez Parabéns por essa bela prova Parabéns pelos troféus E sucesso a vocês Lá na festa nacional Mais alguma palavra Algum agradecimento Que vocês queiram deixar? Eu acho que é o coordenador Pela oportunidade Ao meu pai Que sempre me incentiva A Raquel O Diego A todo o pessoal Da décima primeira E você meu anjo Quer deixar o agradecimento A palavra a alguém? Eu quero agradecer Minha mãe e meu pai Por meu incentivo Muito bem O programa Bem Campeiro Vai ficando por aqui Então sempre nos gentil Patrocínio da Erva Mate Ximã Nos espere Em seguidinha voltamos Quem me dera que você prendia Apenas fosse minha e de mais ninguém Quem me dera ser seu namorado E você do meu lado E querendo bem Chinoquinha Tu és tão bonita Mas cobiçada Deste meu rincão Vai lá em casa Pra tomar o mate E adoçar o amargo Do meu coração Vai lá em casa Pra tomar o mate E adoçar o amargo Do meu coração E quem sabe Depois de um amargo Tu adoce meus beijos Com os beijos seus E te digo No pé da orelha Que o amor que tem Será somente meu Chinoquinha Tu és tão bonita Mas cobiçada Deste meu rincão Vai lá em casa Pra tomar o mate E adoçar o amargo Do meu coração Vai lá em casa Pra tomar o mate E adoçar o amargo Do meu coração E te digo Que te quero tanto E se você quiser Eu quero também Viver junto No mesmo espaço Trocando um abraço E te querendo bem Chinoquinha Tu és tão bonita Mas cobiçada Deste meu rincão Vai lá em casa Pra tomar o mate E adoçar o amargo Do meu coração Vai lá em casa Pra tomar o mate E adoçar o amargo Do meu coração Do meu coração Do meu coração Erva mate chimango, uma grande paixão dos gaúchos Erva mate com selo de qualidade certificada Emater é chimango A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL vai ficar aqui ao encargo da Gurizada, do Parceria Camper. Boa noite, Gurizada. Tudo bem? Tudo bom. Bom, conta para nós aí, então, como é que surgiu o Parceria e quanto tempo de estrada já? Olha, o Parceria, falando em tempo de estrada, tem bastante, né? Na verdade, ele existe há 12 anos, né? Vamos dizer assim, praticamente 12 anos. Mas com a formação Fandango é 6 anos. Fandango mesmo, né? Aí é 6 anos. Certo. O Parceria Camper, se eu não me engano, surgiu a princípio como musical de um grupo de danças. Foi isso? Foi essa a intenção? Positiva. Inicial. E como é que veio, então, para esse lado de Fandango? Como é que levou vocês a irem para o lado de conjunto musical para a bairro? Hoje, o ramo da música, realmente ela te leva. Te leva a outros... Vai aprimorando, né? Ah, temos um som musical de um grupo de dança, né? Que, por sinal, posso falar o nome, é o Grupo Cala, que gosto demais também, né? Tocamos bastante tempo com o Grupo Cala. E, assim, surgiu a necessidade, o pessoal gostando e tal, de andar mais um pouco, né? Então, a gente começou a tocar mais, porque a dança é uma hora, né? Uma horinha de dança ali, né? E o Fandango já são 4 horas, né? Então, a gente começou a aprimorar o repertório e foi, enfim, começamos no Fandango. E aí estamos até hoje, né? Mas a formação mesmo, Fandango mesmo, aí depois, 6 anos. Certo. E a formação que está hoje no Parceria, desde quanto que vocês vêm trabalhando juntos? Como é que funcionou? Ah, saiu alguns, entraram uma organizada nova. Normalmente, os conjuntos vão passando por essas transformações, né? Como é que está, então, a formação hoje do Parceria? A formação hoje do Parceria está, é essa que eu te falei, de 6 anos atrás, né? Saiu alguns parceiros nossos, que é o Leandro Rui, saiu ano passado, saiu, né? E aí entrou um outro que a gente está, o Clisma, né? A gente está treinando, né? Mas essa formação que nem tem o restante, né? 6 anos, faz, né? Muito bem. E quem que é o Parceria hoje? Quem são os nomes, então? Se eu vou contratar o Parceria para tocar um baile lá na minha capela. Quem são os nomes que estão à frente do Parceria Campeira hoje, então? Márcio Becker, Juliano Dallaligna, Leír Sustrapasson, Marlon Becker, que é o meu filho também, né? E o Evandro Pedrikoski. Muito bem. E como é que funciona hoje assim? Como é que vocês definiriam o repertório do Parceria? O que é que vocês conseguem levar para um baile hoje? O repertório do Parceria, como diz o nome do programa, é bem campeiro. Bem campeiro mesmo. E assim, para Fandango, eu acho que o repertório vai desde Monarca Porca Veia, né? E Luiz Marenco. Certo. Esse é o nosso repertório. Bom, Márcio, a parte do Parceria agora, vamos falar um pouquinho do Becker. O que que te levou para a gaita? O que que te levou para esse lado da música? E quanto tempo faz que tu está lidando já, então, com o teu acordeônico? Como eu te falei a respeito do... Como é que surgiu o Parceria? A música é uma música para quem toca, ela sempre... Tu está sempre querendo tocar. Mas tem como tem outro serviço em pauta junto, ainda não tem aquela vivência total musical, né? Mas com o tempo, o passar do tempo, tu vai tocando, tu vai achando parceiros, tocando com o parceiro, tu vai gostando da coisa. Vai deixando a vida levar, né? Certo. E você, meu amigo? Como é que começou na gaita? O que que te levou para esse lado? Quanto tempo já tocando? Tchê, na verdade, eu comecei desde criança já. Eu cresci no meio da música, na verdade. Tem... Meu pai sempre tocou gaita, meus tios sempre um toca violão, gaita. E então, nasci na obrigação, na verdade, de aprender, alguma coisa tinha que aprender. E aí, quando eu era pequenininho, meu pai já comprou uma gaita, tinha oito baixo. E daí para diante, só paixão cada vez mais pela gaita. Também. Certo. Também, estou tentando. Certo, certo. Eu acho que, normalmente, quando eu recebo o pessoal de algum grupo aqui, a gente conversa fora bastante. A gente está no meio também, questão de rodeio, de musicais. A gente, graças a Deus, tem muitas amizades nesse meio. E, normalmente, o pessoal fala, diz, ah, o grupo surgiu porque a gente era um grupo de amigos que a gente gostava mais ou menos das mesmas músicas, né? Ou a gente tinha... Como é que tu definiria a tua relação com o parceria? Foi mais ou menos por isso, você se reuniu porque vocês tinham interesses em comum, ou se reuniram porque alguém... Como é que funcionou essa tua entrada no Parceria Campeira? Cara, na verdade, não conheci ninguém do grupo a princípio. Conheci de vista, sim, mas, tipo, de contato, nunca tinha conversado com o Márcio, nunca tinha conversado com o Juliano, com o Evandro. E daí o Márcio me viu tocando, foi ali, acho, numa semana, eu falo pilha. Ele fez uma apresentaçãozinha ali e aí o Márcio me viu, dois, três dias depois me chamou para conversar. E conversamos, conversamos uma vez, depois não deu certo. Aí depois, depois de um tempo, acho que depois, uns dois meses depois, ele me chamou de novo e aí nós tratamos também até hoje. Muito bem. Aí com certeza vai pegando amizade. A gente se cria, eu acho que assim, pela experiência que eu tenho, claro, a minha experiência, eu falo de piquetes campeiros, né? Normalmente, o pessoal da artística está lá, mais um enxutinho lá, né? E eu estou lá no meio do bar, o barão das botas, mas a gente cria uma amizade, uma parceria muito grande, né? Não tem como não ter, né? Um grupo que está junto já, tocando já há seis anos, não tem como não ter uma amizade, uma parceria, né? Márcio, falaste que teu filho toca com vocês, então, né? Como é que tu levou o guri para lá? O que ele faz? Qual é o papel dele dentro do conjunto? Como é que é essa relação de família em relação ao grupo? É muito boa, é uma relação muito boa. Ele simplesmente disse que, opa, eu quero tocar, quero ser baterista. Ele já tocava com nós no grupo, no Cala, né? Já era o musical do Cala, né? Com o Bungo Legueiro. E aí ele simplesmente pegou e disse, ah, vou tocar bateria. Vamos, então. E aí começou a tocar e tá, já faz três, quatro anos, né? Que está com o Norte. E aí, esse, sabe, com o pai é uma alegria enorme, né? Pelo menos estamos juntos ali, né? Estamos juntos misturados, né? Muito bem. E para quem tiver interesse, então, de contratar um fandango com o Parceria Campeira, como é que faz, Márcio? Como é que entra em contato com vocês? É, tem o... Para entrar em contato comigo, no meu telefone, é que é 9666 8519, né? Ou pelas redes sociais, a gente tem o Facebook. Hoje, essa internet aí é show de bola, né? Estamos ali agora, né? Então, tem o Parceria Campeira, tá lá nas redes sociais. Então, acessa lá, que também tem uns contatos lá, tem mais contatos ainda, né? De cabeça, o seu meu, agora, né? Tá certo. Bom, os guris vieram para cá e, certamente, não vieram só para conversar, vieram para abrir a gaita. Então, com a parte musical do programa Bem Campeiro de hoje, com vocês o Parceria Campeira. Campeira, depondo rimas, no bailado a recordar, fogo em chaleira e um candeiro a meia-vida, que duas braças não vão pra se enxergar. Estima luz, passa o rio grande em meus olhos, desço a norte, sinto o calor dos galpões, Braseiro aceso, nos divina do campeiro, rodas de pate, que irmanam nossos peões. Neste compasso, galponeiro, balanço, reminiscências versus sucros no ar. Galpão, eu tento assar, andei os que tranço, que abram cancha pro rio grande passar. E abram cancha pro rio grande passar. Entreverado, retalhando a porvadeira, a trota e largo, a gaita mesmo a estrojear. Num figurado, remanchando uma vaneira, nossa cultura que se expressa ao dançar. Neste balanço, passa o rio grande em meus olhos, desço a norte, sinto o calor dos galpões, Braseiro aceso, nos divina do campeiro, rodas de pate, que irmanam nossos peões. Neste compasso, galponeiro, balanço, reminiscências versus sucros no ar. Galpão, eu tento assar, andei os que tranço, que abram cancha pro rio grande passar. Que abram cancha pro rio grande passar. Bom, recebemos hoje, então, no Bem Campeiro, o nosso coordenador do 11ª Região Tradicionalista, o Sr. Luiz Carlos Rigon, falando um pouquinho da FECARS, como foi pra 11ª, como foi pra nossa região participar lá dessa edição histórica da FECARS na cidade de Xangrilá. Recebemos também as duas prendas que trouxeram troféus individuais pra cá e vão representar o estado do Rio Grande do Sul na Festa Nacional dos Campeões. E na parte campeira, então, a agulizada do parceria. O Bem Campeiro encerra por hoje. Foi uma grande honra, uma satisfação enorme ter a companhia dos amigos. Agradecemos mais uma vez o apoio da Erva Mate Ximango, uma grande paixão dos gaúchos. O programa Bem Campeiro fica por aqui. uma boa semana, um forte abraço a todos e até o próximo programa. Erva Mate Ximango Uma grande paixão dos gaúchos Erva Mate Ximango Uma grande paixão dos gaúchos Erva Mate com selo de qualidade certificada Emater é Ximango. A Dilnet Telecom A Dilnet Telecom Soluções em internet, telefone fixo e data center Contrate já pelo 103-55 A Dilnet.com.br A Loja Bedim, localizada no centro de Nova Bassano, possui mais de 32 anos de experiência. Com uma gama enorme de produtos, a Loja Bedim é renomada na região pela venda de confecções, calçados e roupas íntimas, adulto e infantil, feminino e masculino, cama, mesa e banho, artigos esportivos, de viagem, perfumaria e muito mais. A Loja Bedim conta com um atendimento qualificado, preço justo e um ambiente amplo e agradável, feito especialmente para você. Bedim, desde 1986, a loja para toda a família. e aí a A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções Volpe Soluções